É melhor você já ir, embora o corona tá aí Lá fora, vê se aquieta o facho aí Em casa, quarentena é pra sumir Da rua, essa é a verdade lua E crua, essa pandemia é cá O sério, o Covid ainda é um mistério Larga desse teu sorriso lá Tido de uma gripezinha ou resfriadinho Ninguém tá aqui com mim Nini, se esse mimimi não é A toa é melhor você já ir Embora ninguém vai cair no teu Tem modo, essa gripe tá matando Arrodo, o povo daqui não é Otário, nem atleta como um bom Sonaro, que está contra tudo e contra todos É melhor você já ir Vem embora, ninguém vai cair no teu Vem gordo É melhor você já ir Vem embora, ninguém vai cair no teu Vem gordo É melhor você já ir Vem embora, ninguém vai cair no teu Vem gordo Essa gripe tá matando Arrodo O povo daqui não é Otário Tchau 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 Tchau